Mágico Vento Mágico Vento que realmente me conquista Mágico Vento é uma dessas histórias que ele se debruça na nossa cronologia para contar a sua própria fantasia e aqui ele está de volta nesse mesmo universo valeu a pena foram nove anos de espera e retornar as histórias do Ned e do Paul foram realmente muito legais atualmente o personagem aqui no Brasil ele já terminou as primeiras edições as primeiras 131 edições naquele formatinho pequenininho foi entre 2001 e 2012 alguma coisa assim que se encerrou inclusive passando por um período os anos 2000 que vários títulos foram cancelados Mágico Vento foi o único além de Júlia e Texas Agua mas eles já vinham de antes o único desses novos que conseguiram se manter até o final depois ele foi revisitado atualmente a gente tem a versão no graphic novel a cada seis meses sai uma graphic novel que é colorida pelo menos até tem mais uns números coloridos a Itália descontinua essa coleção colorida e no ano passado acho que foi 2020 ou finalzinho de 2019 a Mythos trouxe o formato italiano começando desde a número 1 e já está se não me engano foram as dez primeiras edições e está trazendo todas as edições do Mágico Vento em 2019 na Itália o Gianfranco Manfredi volta para quatro novos números um novo arco de histórias do personagem se passando depois do final depois de 1880 1880 foi escolhido porque tecnicamente o Velho Oeste já não existia mais o que a gente conhece como Velho Oeste que é um período muito curto de tempo no máximo 20 anos tudo o que acontece nos filmes de Faroeste eles ocorreriam nessa época entre o final da Guerra Civil e mais ou menos 1880 então o Gianfranco ele coloca essa data como a data limite e acontecem várias coisas eu não vou entrar em detalhes no que acontece com o Ned com o Paul no final da aventura porque um dia a gente chega lá mas quando o Gianfranco volta para o personagem ele volta para 1881 um ano depois dos últimos acontecimentos e aqui a primeira edição ela vai servir justamente para fazer essa ponte o que esses personagens ficaram fazendo nesse um ano que a gente não estava acompanhando bem uma das coisas que a gente descobre que o viveram felizes para sempre ele só funciona no final de uma história no final de um filme no final de um livro mas depois desse fim a vida dessas pessoas elas tecnicamente continuam e o que acontece com elas bem o feliz que a gente a gente sempre fala isso é uma questão até entrando numa filosofia em discussões filosóficas mas o mundo a vida é feita de alegrias e tristezas e essa essa balança entre esses dois momentos que tem gradações enormes a gente vive normalmente no meio termo na verdade um pouco mais para um lado um pouco mais para o outro qualquer um desses lados exacerbado em excesso ele vai fazer mal ela não existe feliz para sempre enfim ultimamente nos últimos 20 anos a gente está vendo várias fábulas revisitadas que mostram que esse feliz para sempre é só uma palavra meio solta no tempo solta numa narrativa e é isso que o Gianfranco tenta trazer bem quem faz os desenhos quem acompanha ele nessa nessa empreitada é o Darko Perovic que já ele é um sérvio que já trabalhou com Manfred em Adam Wild e também em algumas histórias do Shanghai Devil e putz que cara sensacional nos desenhos aquela tradição clássica de anatomia e arquitetura paisagens mais voltadas para o real da Bonelli mas também consegue quebrar um pouco com as os aquela prisão dos requadros ele brinca com essa quebra de requadros de acordo com o caminhar da história impondo o ritmo ou modificando o ritmo que a gente já está acostumado que os requadros certinhos de três dois quadros por três e com pouquíssima variação que a gente vê nas revistas de linha da Bonelli ele consegue trabalhar esse ar mais contemporâneo para as histórias do Mágico Vento eu acho que os desenhistas deveriam ter mais liberdade de trabalhar dessa forma nas revistas de linha a gente ainda vendo no Dylan Dog nova série e outros títulos mais recentes mas deveria ter essa liberdade maior ajuda muito no ritmo ajuda muito a variar na verdade com o ritmo enfim o Darko Perovic ele é um desenhista muito bom ele casa perfeitamente com esse esse arco de quatro de quatro edições o Manfred ainda deixou uma possibilidade de continuação não que a história não seja fechada mas fazendo sucesso quem sabe é uma nova minissérie em 1882 ou seja isso já deixa claro que os heróis não vão morrer e eu estou contando esse spoiler mas é um spoiler que o próprio Manfred faz no seu editorial dá para perceber o quanto ele gosta do Ned do Paul e de todo o universo que ele criou ele quer trabalhar mais com esse cenário bem enfim o que se trata Mágico Vento O Retorno o Paul ele chega ele vai até a fazenda onde o Ned está morando depois das fronteiras entre os Estados Unidos e o México ele está a uns 100 quilômetros dentro do México numa fazenda junto com a Estrela que é uma outra personagem meio recorrente no universo do Mágico Vento eles estão vivendo juntos o Paul está vivendo na cidade em outro lugar e ele vem para essa fazenda para tentar convencer o Ned a uma nova aventura o Ned ele é aquele herói que não sabe ele é aquele herói com estresse pós-traumático aquele soldado com estresse pós-traumático que não sabe viver uma vida que não seja a da eterna batalha também aconteceu alguma coisa no final da saga do Mágico Vento que ele perdeu os poderes xamânicos dele ou pelo menos os maiores poderes xamânicos porque ele demonstra ter alguma coisa nessas primeiras edições então a gente vê um personagem depressivo meio perdido meio sem propósito o Paul quando chega na fazenda ele traz um novo propósito para o Mágico Vento e aí ele conquista rapidamente logo nas primeiras 20, 30 páginas os dois saem da fazenda para fazer essa nova missão e essa nova missão tem a ver com um novo indígena um novo xamã que está unindo as tribos do sul dos Estados Unidos numa possível revolta contra os colonizadores esse embate e o Gianfranco trabalha muito bem esse embate que é constante entre os povos originários e os povos invasores europeus desde o final da guerra civil as várias tribos norte-americanas elas vêm sofrendo perseguição cada vez maior não só dos colonos mas do próprio governo que começa a quebrar vários acordos que tinham sido feitos anteriormente em prol de uma economia que está em frangalhos depois da guerra civil então existem vários vários conflitos existem várias vários massacres acontecem tanto de um lado quanto do outro mas acaba quem mais sofre são esses vários povos essas várias populações que estão espalhadas o Po é chamado por um general para investigar e ele pede ajuda do Mágico Vento para investigar um novo xamã que está unindo essas tribos isso pode representar um grande perigo para os Estados Unidos para o nascente Estados Unidos aí a história acaba se dividindo como sempre acontece o Mágico Vento o Ned ele não é o protagonista solitário o Po ele também é o protagonista nessa história eu já venho falando isso várias vezes os dois tem uma divisão bem igualitária de certa forma enquanto um ele se envolve nos lances mais místicos o outro se envolve alguns lances mais mundanos e políticos e aqui a gente vai acompanhar justamente isso enquanto o Po vai investigar a pessoa que estaria por trás da criação desse xamã que é um religioso missionário que acabou criando esse personagem que vai representar perigo para os Estados Unidos de outro lado a gente tem o Ned que vai fazer sua cruzada tanto no forte Apache no forte que está fazendo essa resistência que vai ser o primeiro que vai se engalfinhar contra essas tribos indígenas essas tribos principalmente Comanches como depois ele mesmo vai investigar o xamã e vai se envolver mais com essas tribos tentando evitar que o conflito armado se escalone para uma situação de guerra generalizada o Ned ele vai fazer ataques precisos de um lado e do outro mas principalmente do lado dos casacas azuis dos soldados para evitar que o massacre ocorra de forma generalizada e aí a gente vai acompanhar essas duas essas quatro edições nesse formato eu achei bem eu gostei bastante de voltar a esse universo com histórias mais recentes o Manfred ele tem um texto sempre muito politizado ele sempre traz elementos históricos com uma pesquisa muito embasada conversa tanto com a fantasia que ele quer que ele quer apresentar quanto com o próprio cenário atual que a gente vem vivendo cenário político atual que a gente vem vivendo nesses anos de 2019 no caso 18, 19 2020 e aí nessa conversa entre tempos a gente tem basicamente uma história de fundo que é essa história do xamã das tribos comanches das tribos indígenas que vão enfrentar os casacas azuis e esse missionário que fez lavagem cerebral nesse carinha que vai se transformar no xamã no momento presente quanto histórias mais fechadas a primeira o primeiro encadernado a primeira revista que chama A Noite do Cometa vai se passar exatamente em 1881 e a gente acompanha um evento específico em Tucson que envolve o Cometa Halley então tem toda uma relação messiânica uma relação de fim do mundo que o Manfred resgata que acontecia naquela época o Cometa Halley realmente passou em 1881 sobre o planeta ele chamou atenção de fim do mundo tem um escrito uns relatos de fim do mundo de uma bruxa do século XVI que foram recuperados e estavam sendo disponibilizados nesses anos de 1880 1881 tudo isso faz parte da história inclusive uma explosão que ocorreu justamente na noite que passou o Cometa Halley em Tucson então todos esses elementos a gente encontra nessa primeira edição e os irmãos Earp são duas personalidades históricas que vão impactar a história dos Estados Unidos tudo isso está relacionado a segunda edição vai ser mais focada no xamã a gente tem todo o desenvolvimento da pesquisa da investigação do Paul mas o principal se passa principalmente com o Ned tanto ele no forte conversando com o general Croc o general Croc também é uma é uma personalidade histórica um general que não queria ele tentava evitar o máximo possível os conflitos com esses povos indígenas tentando trazer ideias diferentes de pacificação tirar as armas dessas pessoas mas possibilitar que eles ajudem o país a crescer economicamente dando terras para eles criarem criarem gado ou plantarem trigo no caso que era um déficit que os Estados Unidos estavam sofrendo nessa época ao mesmo tempo o Ned conhece quem que é esse sonhador e descobre como que esses povos estão sendo manipulados também para entrar num conflito armado a edição 3 e 4 eu acho que dá para ser lida de uma forma conjunta enquanto a 1 e a 2 a gente tem essa história de fundo mas existem arcos que se fecham nela mesma a edição número 3 e 4 não elas são elas são mais dependentes uma da outra porque vai justamente fazer a conclusão da história desenvolvendo um pouco do conflito a atuação do Ned para evitar que a guerra aconteça pelo menos nesse momento então tem outras personalidades eu achei muito interessante como o Gianfranco ele começou a fazer um catadão de várias personalidades que realmente interagiram nessa mesma época o general Jorge Croc que era uma personalidade completamente oposta ao grande herói general Custer que não é um herói coisa nenhuma é um cara que massacrou várias várias populações e a gente já viu isso retratado em algumas histórias da Bonelli mas esse xamã conhecido como sonhador ele também esteve nesse mesmo momento a gente tem o Jerônimo que é um outro personagem que depois futuramente em 1888 vai ser preso por causa de uma de suas incursões militares a gente tem os irmãos Up e outros personagens além de figuras que são criadas para representar esse momento esse momento histórico que o Gianfranco está retratando foi muito legal voltar mesmo a esse universo a gente tem esses textos complementares reler a Blizzard Gazeta a Gazeta congelante que todo início do Mágico Vento tinha esse texto um texto que vai remeter a tudo que vai ser trabalhado mais para frente nessa mesma edição com resgates históricos ou então com as referências cinematográficas a edição 3 e 4 o Gianfranco Manfred ele vai elencar todos os filmes que fizeram essas que retrataram esse mesmo período que ele está trazendo nessas edições então vale bastante a pena gostei muito eu quero muito mesmo que o Mágico Vento retorne para as edições 5, 6, 7, 8 ou o Mágico Vento o retorno 2 1, 2, 3, 4 não sei claro tem que esperar sair isso aí na Itália espero que tenha feito bastante sucesso na Itália para que isso tenha continuidade e que tenha feito bastante sucesso aqui no Brasil também para o Mágico Vento ter uma longa vida e suas 131 edições sejam republicadas no formato italiano então vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapa do preço do facebook me sigam no instagram no arroba preço onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre vários temas de quadrinhos cinema séries de tv e bem vários já falamos até de videogame tem também o link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito o canal revistas da mitos vocês podem encontrar no site da mitos no site da amazon compras da amazon me ajudam bastante mas também nos nas várias bancas de jornal e comic shops espalhadas pelo brasil já venho falando faz um tempo tenta privilegiar as comic shops para que elas sobrevivam para o nosso mercado ser ainda mais saudável mas se vocês quiserem comprar pela amazon sempre tem o link aqui do chapéu do presto é isso vou ficando por aqui comentem compartilhem o vídeo a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau 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 tchau